Amamos Ruane, todos da banda, vocês são espectaculares, lembrando pelo seu ótimo trabalho, escuta o Ruane, desde o meio de um mês lá no praia de alguém mais, mamãe, a vida é vazão de viver, só que vocês viram com o outro, eu vou tocar a música Boa de Coelho. Amor da Ruane!